Música O dia D de divulgação do Parlamento Juvenil movimentou escolas públicas de todo o Estado nesta segunda-feira. Em cada cidade, deputados ou ex-parlamentários juvenis palestraram e explicaram como funciona o projeto. O objetivo é incentivar os jovens da rede estadual a participarem de mais uma edição e se aproximarem da política. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 deste mês. Eu queria me inscrever porque eu gosto do assunto política, eu gosto do assunto envolvendo como podemos melhorar mais o país e tudo mais. E com o tempo eu comecei a pensar mais na faculdade e vi que era uma coisa que eu queria fazer e eu queria me preparar antes. Para o deputado Eliomar Coelho, que esteve no Colégio Estadual André Mourouá, no Leblon, o projeto é essencial para dar mais possibilidades de protagonismo aos jovens e incentivá-los a fazer parte da política fluminense. A educação não significa um único e exclusivamente só informar. Significa também formar a formação de uma cidadania plena. E é claro que esse projeto contribui exatamente para isto, para que desde cedo, quer dizer, essa juventude comece, primeiro, a entender a importância da política, saber que política é uma atividade nobre e passar a ter interesse, não só interesse, interesse e participação efetiva. O Parlamento Juvenil está em sua 11ª edição. Esse é um projeto da Alerje em parceria com as Secretarias Estaduais de Educação, de Esporte, Lazer e Juventude. E oferece aos jovens do 1º e 2º ano do Ensino Médio a oportunidade de ampliarem a consciência política e participarem do Parlamento Fluminense. É importante que eles tenham a consciência política e participem de projetos como o Parlamento Juvenil para renovar mesmo até, né? Porque, afinal, daqui pode sair um deputado, um vereador, deputado federal, estadual, presidente da República, quem sabe? No período da tarde, foi a vez de alunos do Colégio Estadual Júlia Kubitschek, no centro do Rio, saberem mais sobre como funcionam as etapas do Parlamento Juvenil. E quem veio incentivar a participação destes estudantes neste projeto foi o deputado Luiz Paulo. O parlamentar explicou aos estudantes como realizar as inscrições e ressaltou que a juventude é que será capaz de provocar mudanças na sociedade que poderão mudar a situação do Brasil. A democracia tem que ter uma participação popular muito efetiva. E se você quer renovação, essa renovação tem que vir dos mais jovens. Mas dos mais jovens, não pela faixa etária só, mas pela qualificação. Então, a edição do Parlamento Juvenil, que vai para a sua décima primeira, permite que o jovem se enganje no processo político, possa compreender qual é a função do Parlamento, possa revelar novos talentos, novas lideranças. Atentos às explicações, os alunos fizeram perguntas sobre o Parlamento Juvenil e o cenário político atual. Diana e o Alisson já anunciaram que vão se inscrever no processo eleitoral do Parlamento Juvenil. Eu achei um projeto muito interessante. Eu acho que abriu as portas e a mentalidade dos jovens e adolescentes para poder prestar atenção, principalmente na política, que é uma coisa que tem decaído muito nos nossos tempos. E eu acho que vai ser muito bom para todos nós. Muitas vezes a gente entra em debates entre os alunos que a gente não sabe argumentar. Na verdade, a gente não sabe de nada sobre política. Eu acho que isso vai ajudar muito. Vai fortificar muito o conhecimento dos estudantes aqui no colégio e em vários outros colégios. A diretora adjunta do colégio vê um futuro promissor para os alunos. Eu acho que é muito importante o nosso aluno do Colégio Estadual Júlio Kubitschek ter contato com a política, porque eu acredito que nós podemos ter aqui um presidente da República, um deputado. Então, ter essa informação e desde já se tornar um cidadão crítico do que acontece e participar é muito importante para o nosso país. Após as inscrições, os alunos vão passar por um processo eleitoral. O primeiro turno vai eleger os interessados de cada colégio e o segundo turno vai decidir os representantes de cada município. Em novembro, mais de 90 jovens estarão na Alerj para defender seus projetos e vivenciar durante uma semana a rotina de um parlamentar. Para quem ainda quer se inscrever, basta acessar o site www.parlamento-juvenil.rj.gov.br A ideia é esse convite para pegar esse protagonismo, esses jovens críticos que, de certa forma, estão um pouco indignados e querem fazer diferente. Então, essa é a chamada, é essa a busca que a gente está querendo, esses jovens críticos que possam fazer algo diferente para mudar essa história. www.parlamento-juvenil.org